Oi, gente! Começo aqui com uma pergunta. 7 de setembro é uma festa cívica ou militar? Resposta certa é cívica. Resposta certa também, ela tem sido comemorada, desde a ditadura militar, como um evento militar. Por que é um evento cívico? Porque a independência foi resultado, cada vez mais nós vamos verificando, de um movimento da sociedade civil. Essa construção de apenas uma pessoa, um príncipe regente no alto do seu cavalo, tem muito de imaginária. Mas ainda só há independência e autonomia se essa for uma festa da sociedade civil. O resto é uma tentativa, sobretudo ao governo, de sequestrar a independência. Sequestrar de que maneira? Usar da efeméride para inflamar e emocionar os brasileiros e brasileiras e mudar o seu significado. Essa é a ideia de sequestro. É uma mudança proposital de significado e de sentido. Vamos para o 7 de setembro pensando que autonomia, soberania, liberdade são questões da sociedade civil e não exclusivamente dos militares. Obrigado. Obrigado.